Aí pessoal que está acompanhando os Tag Team, hoje eu e o Evandro estamos em cidades diferentes, mas estamos aqui para trazer o segundo teste de aptidão física para vocês, que vão prestar o exame de aptidão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro de Pernambuco. Então hoje é o segundo teste, o teste de flexão abdominal e aqui a gente tem os dois estudantes de educação física que vão demonstrar para vocês o teste, mas a posição inicial é essa daqui, decúbito dorsal, costas para o chão, tanto o homem quanto a mulher vai ter apoio de uma outra pessoa segurando os pés, joelhos flexionados e aqui fazendo um ângulo de 45 graus. Braços cruzados na frente do peito e as mãos tocando o ombro. Quando flexiona o abdômen, o cotovelo vai tocar a coxa, só vai ser contado a repetição se tocar a coxa e depois as costas voltar e a escápula bater no chão novamente. Então esse é o movimento para esse teste de flexão abdominal. E agora eu passo para o Evandro que vai estar falando sobre as repetições, a quantidade mínima. Vamos lá? E aí, Evandro? E aí, Márcio? Fala, pessoal do Tag Team. Bom, galera, então vou explicar para vocês a quantidade mínima de repetições e o tempo para cada uma. Vamos lá? Bom, galera, no teste masculino são necessários no mínimo 40 repetições no tempo de 60 segundos, beleza? Já no feminino são necessários no mínimo 36 repetições, também no tempo de 60 segundos. Lembrando, galera, que dentro desses 60 segundos não são necessariamente essa quantidade de repetições que eu disse, 40 no masculino e o terceiro no feminino. Pode fazer mais, não tem problema. O importante é fazer no mínimo essa quantidade, tá? Agora o Giovanni e a Isabela vão estar explicando para vocês no vídeo como é feito esse teste de flexão abdominal. Vamos lá? Fala, galera. Meu nome é Giovanni Bruno, sou estudante de Educação Física e hoje eu estou aqui na Tag Team para apresentar para vocês o exercício de flexão abdominal. Confere aí. Olá, pessoal, meu nome é Isabela, sou estudante de Educação Física e estou pelo programa Tag Team. Hoje eu vou demonstrar para vocês o exercício de flexão de abdômen. É com você, Márcio. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, pode encaminhar para a gente pelo WhatsApp que está aqui embaixo ou pelo canal do YouTube mesmo que a gente responde para vocês. Vamos lá, Evandro? Tag Team, na luta pela sua aprovação. E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON